Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo e galera dando continuidade a nossa série Iceborne Vamos agora enfrentar mais um monstro aí, né? Outra subespécie que é o Poukei Poukei Vamos dar uma olhada rápida aqui como é que estão nossos itens No último episódio aí a gente matou o Paolo Mu Certo? Deixa esse antídoto pra trás Bem que eu queria criar uma poção ancestral, hein? Ó, dá pra criar Acho que dá pra levar uma, né? Beleza, acho que é isso, né? Vamos criar a missão aqui então Designada, aqui mestre dos dois lados Caso por que, por que Coralino Usar um vale nele não, né? Vamos pegar o que aqui? Atordoante? Vou pegar esse atordoante aqui Tentar derrubar ele Atordoante felino É isso Basicamente Bora pra quest Ele tá carregando, né? E bem, galera Vou de GS, hein? Já vai perdoando aí Que eu tô um pouquinho enferrujado Bom, começamos aqui Começamos aqui dos dois lados Vamos ver se tem alguma coisa especial aqui O assistente sério A equipe de campo coletou rastros Essa assistente aqui é séria, galera Vamos demitir a outra A outra é só assistente normal Ela não é séria A gente tem que contratar quem é sério, né? Aparentemente Os rastros já foram coletados Facilita a nossa vida Preciso pegar alguma coisa aqui pra tiradeira Beleza Sempre importante Deixar a tiradeira carregada Em Iceborne Cadê? Acho que é isso, né? Barulho no vizinho aí Arrastando casa Alguma coisa Sei lá Olha só Cutscene A vingança E joga água Eles valorizaram bastante A questão do Elemento água Nessa expansão Isso é ótimo No jogo base Ficou muito desvalorizado Show de dolo Você supõe o que está Enfimando o manto É conectado Com o que está Enfimando o manto Com o que está Enfimando o manto Vamos colocar o manto Aqui Vamos ver se a gente Consegue montar Aí Vem cá Vira pra cá Bate na parede Aí Ó, bateu Vai Carrega o manto Um Dois Um Que delícia de dano Ah, deixa eu voltar Na HP aqui Senão eu vou morrer, né? Usar a Max Potion aqui O gente O dano do Master Quest Do Master Quest Master Rank É sinistro Quem que Quem tá te chamando Aqui Segui tá vindo pra cá Só encheu o saco, hein? Ó Tomar cuidado Com esses Correu Tá comendo O que é isso? O que é isso? Um Dois Pegou Mas não foi na cabeça Pena Girou O problema É que ele gira Bastante, né? Sai de Ai, mano Nossa Que dano apelão, velho Olha isso, velho Caraca Dois Que delícia, cara Ah, pegou Ah, essa água maldita Sai de Sai de perto Nossa Nossa, mano Que péssima hora Pra acabar Essa estamina, hein? É a água Que acaba Com a nossa estamina? Pelo visto Acho que sim Caiu? Não caiu Nossa, velho Ele é esperto, hein? Ele se protege Mesmo Estonado Olha isso Que roubado Você vai ficar Na frente dele Pra Acertar a cabeça dele Ai Velho Esse dano de água Tá super Apelão, mano É Master rank É isso Master rank É isso Seu jeito A gente pegar Mais duas Mega Poção Aqui, né? E Vai mais lá Um peijo Preciso de pedra Vamos tentar jogar Esse bicho Na parede Mosgo d'água Mosgo d'água Será que isso Ajuda? Queria pedra 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 Vamos ver se a gente Acha alguma no caminho Pelo visto, não Quero pedra, mano Nesse mapa Não tem Nós Tem nós Nossa Essa nós Sai pra alguma coisa? Não Quero algo Pra pôr na minha Tiradeira Cadê? Aqui Bate aí Na parede Toma Isso que eu queria Isto Gritou 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 Onde você está Indo? Toma Errou Tenta Tenta montar Na torre Tenta montar Na torre E ele ainda Me acertou Um Logo em seguida Vou morrer GG Dei sorte Viu Saga dele Mortal Mano Cai Bicho Cara Minha estamina Simplesmente Está Um Pocô Agora Agora Quem está Querendo Estragar Nossa Festa Aqui De novo Sai Daqui Acho que Tem que Trazer Numa Fruta Vim Deixa eu ver Se eu trouxe Numa Fruta Trouxe Vou até Mapear Ele aqui Ah Já Até Está Aqui E aí E aí Nossa senhora velho e dá um pau nesse bicho E aí Vamos testar aqui Ai mano Morri Nossa senhora velho do céu que bicho apelão Chegou um spam Chegou um update aí Caraca mano Que mais que eu quero Poxa filha Toma Tá Demonstrat knead Eu acho que não ta E aí o ferro o ferro geral a nossa e chapela Caiu? Caiu nas mãos. Ah, ele se move até quando tá zoado, velho. Os Master Rank e os bichos se curam muito rápido, mano. O tempo deles. Ah! Droga. Droga. Ah, cara. A Capcom quis sacanhar de tudo que é jeito, né? Esse bicho nunca vem pra cá, esse Tzzi Tzzi. Até pra cá agora ela mandou, mano. Você vai vazado aqui. Lampage não tava equipado aqui agora. Onde ele foi? Pô, Capcom, esse Tzzi Tzzi é Deus, né? Ele é um presente. Tá em tudo que é lugar. Aqui o circo prontinho pra ele te ferrar, ó. Um joga a luz, o outro te mata. Não falo nada, viu, Capcom, só observo essa sacanagem aí, hein? Só observando essa sacanagem aí. Só observando essa sacanagem aí. Não era isso que eu queria, né? Tá. pega vai pega 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 o que é ai o ferrado mano sai daqui quilômetros daqui de distância se não gg Eu acho que sem querer eu gastei meu peixe Não Menos mal O que é isso aqui? Ele vai sugando a água Ali, né? Olha Caiu Vai levantar, vai ver? Pega, 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 pega Ah, que roubado, velho Qualquer movimentinho que ele faz é o suficiente Estamina voltou normal com a melha fruta Minha vida tá zoadaça Nossa, mano Rapaz do céu Ai, filho da mãe Tá na hora de você ir embora Morrer, né? Pelo menos E dormir pra eu te capturar Mancou Cadê o negócio? Ae Rapaz Que treco tenso, velho Porque, porque Dando trabalho aí Pra sociedade, viu? Não Menospreze Isso aí realmente Foi a revanche do Poké, mano Poké X-Men Aí Mutante, né? A raça do Poké Que Se Teve mutação E se revoltou E voltou pra vingança Nossa Demorou, inclusive Sofrido Também foi junto o fato Que eu tô um pouco Enferrujado com a GS Beleza Vamos ver o que pegamos aqui De joia Uma joia de tampão É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Deixem nos comentários O que vocês acharam desse Poké Beleza? Pra continuar acompanhando vídeos de Monster Hunter aqui no canal Se inscreva e assine o sininho das notificações Pra poder Receber a notificação de novos vídeos Mas é isso Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E Fui Tchau Tchau